Olá, boa tarde a todos, bem-vindos, bem-vindos a mais um workshop da nossa equipa, Terras de Cascais. O workshop de hoje, o tema será, portanto, Culturas de Primavera-Verão. Antes de mais, queria só apresentar a equipa e o projeto, antes de darmos início. Como disse, a nossa equipa chama-se Terras de Cascais, que é uma equipa, portanto, da empresa Cascais Ambiente, empresa essa, que é uma empresa municipal da Câmara de Cascais. Portanto, neste projeto, Terras de Cascais, temos vários trabalhos, vários projetos que fazemos, nomeadamente e o principal ligado às hortas, hortas comunitárias. Eu vou só aqui passar a mostrar, vou aqui compartilhar a minha tela e mostrar-vos algumas fotos enquanto explico um pouco sobre o projeto. Enquanto esperamos pelos participantes, não é? Enquanto esperamos pelos participantes, certíssimo, Inês, obrigado. Portanto, eu julgo que estejam agora a ver, eu vou só pôr em tela cheia, cá está. Portanto, como estava a dizer, dentro do projeto, Terras de Cascais, temos as hortas comunitárias, são cerca de 24 hortas comunitárias, quase 500 parcelas atribuídas nesta altura do campeonato. Para além das hortas comunitárias, temos também hortas associativas e também hortas de produção. São elas a horta do pisão, que pode ser visitado, ou seja, onde as pessoas podem ir à horta do pisão, podem fazer a sua própria colheita e no final de colherem podem então levar os seus produtos para casa depois de os adquirir. Portanto, é uma horta, acima de tudo, para ser usufruída por parte das pessoas, mais do que o objetivo de venda, e tem também o objetivo de fazer doação. Para além da horta de produção no pisão, temos também a horta do brejo, no estabelecimento prisional de tiros. A horta do brejo, acima de tudo, tem a finalidade de doação. Portanto, para além das hortas de produção e comunitárias, temos também as vinhas. Eu vou dar aqui continuidade às fotografias, peço desculpa, fiquei aqui parado na horta comunitária. E reparei agora que a sequência está mal, passamos agora para as vinhas. Eu acho que vamos fazer aqui a troca e no final mostro-vos algumas hortas, algumas fotografias da horta do pisão. Temos também as vinhas, as vinhas comunitárias, que é o caso desta, a vinha da Bela Vista, e também a vinha de produção. A vinha de produção, que fica localizada no Mosteiro de Santa Maria do Mar. É uma vinha que, portanto, é o primeiro vinho de carcavelos no nosso município. É para nós um projeto muito importante de valorização patrimonial e cultural. Para além das vinhas, temos também os pomares. Temos os pomares comunitários e também agora, muito recentemente, ainda está em fase de instalação, o novo pomares de produção no pisão. E para além das hortas comunitárias de produção, vinhas, pomares, temos também o âmbito da formação. Temos formação a vários níveis, quer a formação para os nossos horticultores, antes de ser atribuído à parcela, quer a formação em workshops, como é o caso dos sábados na horta, quartas na horta, entre outro tipo de workshops específicos que damos à nossa comunidade e sempre aberto ao público. Por fim, queria só falar também do projeto de hortas nas escolas e hortas em casa. Projetos esses que damos o devido apoio, quer formativo, quer de recursos, quer apoio técnico. Para além destes âmbitos, temos também outro tipo de projetos, não vou agora falar sobre eles todos, mas queria aqui destacar os verdes solidários, que é um projeto em que os nossos horticultores, das hortas comunitárias, participam na comunidade e fazem uma doação dos seus produtos à comunidade, que depois esses produtos são encaminhados para diversas instituições. Por fim, agora sim, regresso às fotografias da horta do Pisão, serão já as próximas. Não estão aqui a aparecer, não sei porquê, mas faço questão de lhes mostrar. Acho que vale a pena. Portanto, temos então aqui, só para finalizar, uma fotografia da horta do Pisão e também outra fotografia da horta do Pisão, com uma ação, porque também temos ações como horticultor por um dia, etc., ações com adultos e crianças na própria horta do Pisão. Vou agora interromper o compartilhamento dela e dar continuidade. Para além, portanto, dê-me só um segundo, que eu vou dar aqui, ouvir aqui o meu colega. Ah, sim! Peço desculpa por esta interrupção, por receber só aqui uma notificação do meu colega, que todas estas hortas de produção comunitárias, vinhas, pomares, são todas em modo de produção biológico. Como não poderia ser diferente disso? Bem lembrado, Pedro Gil, aqui o nosso colega, que estamos aqui todos em equipe a trabalhar em simultâneo, uns visíveis para vocês, outros no backstage sempre a trabalhar. Também serão as pessoas que darão resposta às vossas perguntas, quando não pudermos ser nós próprios. Portanto, para dar a seguir, queria-vos também falar então agora sobre os workshops, antes de falar sobre este em particular, queria só dizer aqui alguma novidade muito importante. O próximo workshop, que será sobre o tema de controle de pragas e doenças na sua horta em casa, que será já no próximo dia 27 de abril, ou seja, segunda-feira, às 17, terá uma dinâmica ligeiramente diferente. Já amanhã, sexta-feira, nós iremos fazer um post, post esse, onde vocês poderão, nos comentários, deixar que problemas de pragas e doenças têm nas vossas casas. Portanto, deixam nos comentários os problemas que vocês se confrontam, de pragas e doenças, e essas perguntas que deixam nos comentários serão respondidas depois, na segunda-feira, nesse mesmo workshop sobre pragas e doenças, e essas respostas serão dadas pelo orador de segunda-feira, que será o André Miguel. Por fim, vamos então passar ao que vocês desejam ouvir, que é sobre este workshop. Mais uma vez, sobre culturas que vai haver a verão, temos então a nossa oradora de hoje, a Inês Valente, e antes de lhe passar a palavra, queria só dizer as regras aqui de como vai funcionar. Portanto, a Inês vai fazer alguma apresentação, depois vai ver um momento próprio, onde nós vamos buscar as vossas perguntas, quer no Facebook, quer no Zoom, e a Inês irá, dentro do possível, responder às vossas perguntas. Aquelas que não forem colocadas por nós, que ficarem no chat, serão respondidas, neste caso, pelo André Miguel, que também está no backstage, e que irá fazer esse mesmo trabalho. Portanto, Inês, olá! 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 Olá a todos! Bem-vindos a mais um workshop da nossa equipa. É para nós, eu queria dizer que é para nós uma grande alegria vermos que há tantas pessoas a participar, já é o terceiro, e temos tido sempre imensos participantes, e isso para nós é mesmo, é muito bom. E então, vamos, acho que podemos começar a apresentação. Hoje vamos falar sobre culturas de primavera-verão, e sobre as práticas culturais mais usadas neste tipo de culturas, de forma a que possamos ter uma boa produção, um bom sucesso na produção. Então, antes de mais, pronto, vamos falar sobre que culturas, quais é que são as culturas que podemos, então, plantar agora nesta época, e depois as práticas culturais no geral, e eu escolhi, entretanto, três culturas que são culturas com algumas práticas específicas que eu gostava de partilhar convosco. Então, começando com o que plantar, nós sabemos que a primavera, antes de mais, é uma altura de abundância, de grande diversidade. É uma altura em que a natureza está nos seus puentes, e então é também uma altura em que a horta se enche de diferentes plantas, legumes, e é uma altura, eu penso que é uma altura de grande entusiasmo para qualquer horticultor. Podemos ver, muito facilmente, por qualquer calendário de sementeira ou mesmo de plantação, neste caso eu tenho aqui um de sementeira, que os meses, os primeiros meses da primavera, março e abril, são os meses onde nós podemos plantar uma maior quantidade de plantas, de hortícolas, como podemos ver aqui pelas listas, não é? E, portanto, é realmente uma altura de grande diversidade e é nesta altura que nós podemos plantar uma série de plantas que normalmente não plantamos no inverno. E quais são essas plantas? Então, são, antes de mais, as solanáceas, que é a família do tomate, da berinjela, do pimento e da batata, apesar da batata poder ser plantada também mais cedo, também no inverno, o tomate, a berinjela e o pimento normalmente são sempre culturas de verão, porque precisam de calor para vingar os seus frutos, que é o que nós vamos comer, não é? Depois, para além das solanáceas, temos as curcubitáceas, que têm este nome engraçado e da qual faz parte a abóbora, a meloa, o pepino e a courgette. O melão também, também faz parte, a melancia, pronto. E é aqui nesta família que temos os frutos que podem ocupar as nossas hortas nesta altura, como é o caso da moa do melão e da melancia, que são frutos deliciosos. Então, temos, entretanto, também dentro da família das leguminosas, temos o grão de bico, que é este que está aqui, e o feijão. O feijão, há algumas variedades que podem ser cultivadas mais cedo, ainda durante o inverno, mas a maior parte são também desta altura de primavera-verão. Então, existem outras ainda, existem outras plantas, como o milho, algumas ervas aromáticas, como o manjericão, que também, a batata doce também é desta altura. Eu queria me concentrar aqui nestas que são as mais comuns e, sobretudo, nestas duas famílias que são aquelas que têm a maior parte das plantas que só podem ser produzidas agora. Pronto, agora, passamos já para uma fase de perguntas. Não sei se já temos algumas perguntas. Talvez ainda seja um bocadinho cedo, eu estou aqui a tentar consultar se já estão a surgir algumas perguntas. Inês, deixa-me cá ver. Eu vou só aqui cortar... Ah, muito obrigado, ia dizer para tirar a tela, para que as pessoas nos possam ver. Pronto, é assim, ainda não há aqui perguntas. Aliás, eu diria até que, como ainda não há perguntas colocadas, eu até sugeria avançarmos, porque eu sei que tu a seguir vais falar de muitas práticas culturais, e todas elas igualmente importantes, e acho que aí sim vão surgir bastantes perguntas, porque são práticas muito específicas, e com algumas com algum grau de complexidade, portanto, te vamos dar aqui algum tempo até para depois, para essa fase das práticas culturais e as perguntas nessa altura, portanto, acho que vamos continuar. Ok, vamos avançar então. Vamos avançar com a apresentação. Então, quais é que são as práticas culturais, no geral, que nós temos de ter em conta quando fazemos, quando estamos na horta e quando queremos produzir? Temos, antes de mais, o compasso de plantação, e isto são práticas gerais, ou seja, que se aplicam a todas as culturas, e que se devem ter em conta em todas as culturas. Temos o compasso de plantação, que é o quê? É o espaçamento entre as plantas no mesmo camalhão, não é? No mesmo camalhão e no espaço que nós temos para cultivo. Então, existem dois conceitos dentro deste compasso de plantação, que é a distância entre linhas, não é? Temos as várias linhas das culturas, temos a distância entre linhas, e depois temos a distância entre as plantas na linha. Está aqui bem explícito no esquema. E como é que nós podemos saber para cada cultura qual é que é o espaçamento certo? Cada cultura tem um espaçamento específico, não é? Mas nós podemos, através de uma regra muito simples, saber mais ou menos qual é que é este espaçamento. Então, basicamente, quando nós vamos plantar as nossas plantas bebés, nós temos de conseguir deixar entre elas o tamanho, o espaço de uma planta adulta, dessa mesma planta adulta. Imaginamos o que é que é essa planta adulta e é esse espaçamento que nós vamos deixar entre as duas plantas que plantamos. É muito simples. Antes, peço desculpa aqui interromper-te, mas aqui, antes de dar aqui continuidade, temos só aqui uma questão que ainda tem a ver com a questão das culturas, e acho que é importante colocar, porque tem a ver com a parte que falaste anteriormente. O Carlos Nunes Esteves pergunta se todas as culturas têm o mesmo tempo de duração. Eu presumo que ele esteja-se a referir ao tempo que a cultura está, portanto, está na Terra, até poder ser colhida. Certo. Não, nem todas têm o mesmo tempo de duração. É próprio de cada cultura, e são tempos sempre diferentes uns dos outros, apesar de alguns serem bastante semelhantes. Mas é sempre próprio da cultura. Não há uma regra geral para todas. Muito bem, obrigado. Podes então voltar a partilhar a tela e dar continuidade. Já agora, Inês, estava-te a ouvir falar, portanto, ou seja, as culturas em que obtemos a folha serão provavelmente culturas mais rápidas, porque vamos fazer isso antes do vingamento do fruto, e culturas em que nos alimentamos do fruto vão durar sempre mais tempo, porque é pós a fase de floração, não é? Exatamente. Sim, é isso mesmo. Isso é importante. É importante saber que estas culturas de verão, que eu abordei aqui, as solenáceas e as corcobitáceas, são geralmente culturas de fruto. Pois, só vão ser mais longas. Por isso elas demoram mais tempo, exato. Tem um ciclo de vida um bocadinho mais longo. Já uma alface e um espinafre, pois, já uma alface e um espinafre, como obtemos a folha antes da floração mais rápido, certíssimo. Muito bom, Inês. A outra prática cultural também muito importante é, obviamente, a sementeira, não é? E nós, quando fazemos uma sementeira, temos de ter vários aspectos em conta. Um deles é a cama da semente. Nós vamos ter de preparar o terreno para receber a semente, e a semente é muito frágil, não é? Quando nós pomos a semente na terra, de preferência, nós temos de criar um ambiente certo para a semente se desenvolver. E qual é esse ambiente? É o ambiente em que os grãozinhos de terra estão numa dimensão um pouco mais pequena, não é? E que conseguem estar completamente, envolver completamente a semente, dando-lhe também a umidade que ela precisa depois para germinar. E nós sabemos que nos nossos terrenos, em muitos terrenos, nos terrenos argilosos, pesados, muitas vezes cheios de grumos de terra, o que nós temos de fazer é preparar um bocado a terra para receber essas sementes. Ou então, se fizermos uma sementeira em vasinhos ou em copinhos, nós vamos colocar um substrato próprio de germinação. E há mesmo um substrato de germinação. Isso é muito importante para ter em conta. Depois, existe também a questão da profundidade a que enterramos a semente, que não é igual para todas, não é? Isso depende muito, sobretudo, do tamanho da semente. Sementes maiores são enterradas a maior profundidade, sementes mais pequenas são enterradas a menor profundidade e muitas delas, as mais pequeninas, são só colocadas assim ao de cima. Quanto mais pequeno for a semente, mais cuidado também temos de ter com a própria cama da semente, no caso das hortícolas. Quando colocamos só a superfície e a semente, quando espalhamos só a superfície, depois o que fazemos é pôr uma camada de substrato por cima. Este substrato, lá está, pode ser substrato de germinação, que se compra em cada superfície, pode ser um composto também. E depois o que é que nós fazemos? Calcamos ligeiramente, não é preciso calcar também demasiado, ligeiramente, e vamos regar. A rega é importantíssima aqui. A semente deve estar sempre úmida para poder germinar, por isso é muito importante nós consigamos manter a umidade do sol sempre constante. E depois temos outra operação que é a monda, que é depois das sementes germinarem, quando já temos as nossas plântulas bebés, nós vamos mondar. Então, o que é que é a monda? Eu vou mostrar aqui através do vídeo. Vou passar aqui o comparacionamento do vídeo. Ok. Então, espero que já estejam a ver o vídeo. Então, a monda basicamente é, e temos aqui um vídeo para demonstrá-lo. Quando nós já temos as nossas sementes germinadas, aqui neste caso temos cenouras, nós vamos ter de tirar as plântulas que estão a mais, porque elas são demasiadas. Nós pusemos muitas sementes, porque são muito pequeninas e não conseguíamos pôr com a precisão que era necessária, e elas nascem todas, não é? Então, o que nós vamos fazer é retirar as plantas que estão a mais, tendo em conta o quê? O espaçamento necessário a ter entre cada cenoura. Porque as cenouras vão precisar de espaço para crescer, para se tornarem cenouras saudáveis, não é? E então, por isso, nós vamos ter de eliminar a competição que há entre elas. E é por isso que nós fazemos esta operação que é a monda. Pode custar um bocadinho, porque é estar a arrancar plantas. As pessoas não gostam, normalmente. Custam um bocadinho, mas é importante, senão depois ficam todas minúsculas e não... Andam sempre à batatada, temos de lhes dar espaço. É isso. Pronto, então vou agora continuar, não sei se já tens algumas questões. Vais seguir para a plantação. Interrumpe-me à vontade, Miguel. Sim, Inês, não, temos aqui duas questões, tu agora acho que vais seguir para a plantação e acho que é uma boa altura de colocar esta questão. A Joana Maximino coloca a questão de o que é que é preferível, transplantar ou semear? E acho que é uma boa altura para colocar esta questão. Pois, então, depende muito também das culturas que nós vamos fazer, mas é assim, se nós conseguimos garantir as condições ideais para que a cultura, para que a semente vingue e se desenvolva, eu diria que é preferível semear, porque deixamos a semente e a planta logo no mesmo local. E não estamos a causar nenhum stress de transplantação à planta, ok? Contudo, na realidade, como é muito difícil alcançar essas condições, o que nós fazemos, na maior parte dos casos, é plantar, é transplantar, não é? Ou seja, compramos as plântulas e plantamos, pronto. Essa plantação, muitas vezes, é muito mais segura, porque a planta já está um bocadinho mais crescida, já está mais saudável, e nós conseguimos pô-la logo na terra e há menos risco de os passas virem e comerem as sementes, ou não termos rega suficiente e ela morrer entretanto, porque ainda é muito pequenina e muito frágil, por isso, sim, se conseguirem fazer as vossas próprias sementérias... Não é fácil, claro. Mas, para quem está a começar, eu aconselharia comprar as plântulas. Nós gostamos dos nossos bebés dentro da estufa, não é, Inês? Abrigados do vento e da chuva, portanto, coitadinhos, eles quando depois de germinarem gostam de um local abrigado e aconchegado, muito bem. Ok, então, vamos continuar... Sim, pronto, por acaso, ainda bem que é essa pergunta, porque dá a moto aqui para esta parte da plantação. É isso mesmo, pronto, a plantação, como eu já disse, tem essas vantagens, o sucesso normalmente é mais elevado, sendo que há algumas plantas, algumas culturas que preferem sementaria direta, como é o caso das favas, ou até mesmo dos feijões também pode... E da cenoura, como tu mostraste? A cenoura só pode ser por sementar... É na viça. Pronto. E a plantação, então, há formas de plantar diferentes para cada cultura, é preciso ter isso em conta. Poderia existir uma regra geral, mas não é bem geral, mas podemos dizer, se calhar, que há muitas plantas que nós podemos dizer que vamos plantá-las até à primeira folha, ok? Vamos plantá-las até a primeira folha chegar, sendo que isto varia bastante, por isso o melhor é verem a especificidade de cada cultura. Depois, para além da plantação, temos a questão da cobertura do sol, que é super importante e tem três motivos. Nós temos de cobrir o sol porque, ao cobrir o sol, mantemos a umidade no sol e evitamos que haja uma evaporação grande de água através... No verão isto acontece muito e existe... que isso evapore bastante água do sol e vamos reduzir o risco de as plantas entrarem em stress por falta de água, ok? Isso é super importante. O outro motivo é que vamos evitar que as ervas daninhas cresçam com tanta facilidade. Elas vão crescer à mesma, mas vão crescer um bocadinho menos porque têm uma sombra, não é? Por cima, uma camada e depois o terceiro motivo é que nós estamos a proteger o sol, ao ter uma camada por cima, estamos a proteger o sol do impacto das gotas da chuva. Por isso isto deve acontecer até no inverno mesmo, quando chove mais. Nós temos períodos de chuvas quase torrenciais que causam primeiro compactação no sol e depois também arrastam os solos e isso é um grande problema. A erosão do sol é um problema muito grave na nossa agricultura. Por isso eu... Principalmente aqui em Cascais, com estes nossos solos argilosos, têm uma tendência enorme para compactar e ter uma boa cobertura ajuda a mantê-los fofinhos. Exatamente. É super importante para também podermos revirá-los menos, não é? Mas isso é outra conversa. Muito bem. Com o que é que nós vamos cobrir? Vamos cobrir com o que tivermos à mão. Não é preciso ir comprar casca de pinheiro, vamos cobrir com ramos, com folhas, estes não tenham doenças, nem pragas. Vamos cobrir com estilha, que é madeira triturada, vamos cobrir com uma boa camada de compostos se tivermos à nossa disponibilidade também. Pronto. Todos estes materiais servem. Depois temos outra técnica também importante, outra prática, que é a rede de proteção. Em certas situações e para algumas culturas nós vamos precisar de uma rede de proteção. Vou tentar mostrar aqui este vídeo que tem da rede de proteção da nossa horta de formação dos morangos. Pronto. Nós temos aqui o nosso camalhão com morangos, pusemos a caruma para que os morangos não entrem em contacto com a terra. E temos esta rede de proteção, que é uma rede de antipássaros, que basicamente vai impedir que os passas, que são os maiores comedores desta cultura, e os roidores, nos comam os morangos, que é muito habitual. Os melros. Os melros, sim, os malandros. Não, nós gostamos muito deles. Claro que sim, claro que sim. Mas, pronto, se pudermos pelo menos comer... Mas nós também gostamos de morangos, eles gostam, mas nós também gostamos, não é? Sim, se pudermos comer os morangos primeiro que eles eram bons, o que nem sempre acontece. Ok, depois, já estamos quase a acabar aqui esta parte das práticas culturais. Temos mais uma prática cultural que se calhar não há muitas pessoas que o conhecem, que é a capagem. Então, a capagem consiste em tirar as primeiras flores das plantas juvenis, de algumas plantas juvenis. E porquê que nós fazemos isto? Nós fazemos isto porque precisamos que a planta, quando ainda está jovem, ainda tem poucas folhas, poucas raízes, desenvolva sobretudo as suas raízes e as suas folhas. Então, eu vou agora mostrar aqui o vídeo... Não sei se já estava a mostrar o vídeo... Ainda não, Inês. Ainda não, pois, não parecia. Ok, então... Ah, agora sim, Inês. Sim. Pronto. Então, vou mostrar o que é que consiste esta capagem. Basicamente, é ver onde estão as flores e arrancá-las. É só isto. Também pode gostar, vai gostar nos morangos, também se faz a mesma coisa, mas é importante porque a planta precisa de concentrar a sua energia na produção de raízes e na produção de folhas, para que ela possa ficar mais resistente. Para quê? Para depois, quando já estiver firme e resistente, possa então concentrar-se na produção de frutos. E garanto-vos que vão ter uma produção muito mais... com muito melhor, com frutos de melhor qualidade. É uma ótima... É uma ótima técnica também a ter em conta. Pronto. Temos aqui também um vídeo para os morangos. Eu vou só ver a que horas... Não sei se estamos com tempo de mostrar o vídeo. Sim, sim, Inês. Acho que... Não estamos com muito tempo, não. Estamos já quase a meio da apresentação, o que é só para te assustar um bocadinho. A culpa também foi minha, que me demorei no início, mas acho que vale a pena mostrar esse vídeo, sim, Inês. Vamos mostrar então, não há problema. Pronto. É só porque a capagem do morango... Eu sei que há muitas pessoas que têm sucesso na cultura do morango e isto pode ser determinante. Nós temos aqui o nosso morango bebê e vamos também fazer a mesma coisa. Vamos tirar as flores principais, as primeiras flores e vamos tirá-las desde lá de baixo. Se conseguirem ver aqui pelo vídeo, eu vou arrancar lá de baixo. Porquê? Porque isto é uma inflorescência. É uma inflorescência. Então, ao invés de tirarem só a florzinha de cima, tiram a flor de baixo também. Toda a estrutura. Olha, Inês, temos aqui a Ana Menta, que faz aqui uma pergunta. Eu julgo que tem a ver com a questão da monda. E é uma pergunta pertinente que muitos, já agora muitos, quando fazemos a nossa formação, muitos nossos formantes colocam sempre esta questão. Quando se faz a monda da cenoura, será que se pode transplantar aquelas cenouras que nós vamos retirar? Portanto, ela pergunta e podem ser replantadas, essas cenouras que nós vamos retirar que estão a mais? As cenouras? Assim, não é muito aconselhável. Exatamente. Porque as cenouras realmente devem ser semeadas logo, definitivamente no local. Elas respondem mal ao transplante. Elas respondem mal. Por vezes exceçam o crescimento, portanto, têm uma má resposta a esse transplante. Por isso é que fazem sementeira direta. Não há muitas culturas, acho que é isso, não há muitas culturas que fazemos sementeira direta, mas a cenoura é de facto uma delas, porque ela de todo não gosta, entre aspas, de ser transplantada. Ok. Pronto. Temos mais questões? Miguel? Não, eu acho que podes avançar, até porque estamos com o tempo, e acho que tu vais falar aí de técnicas mais complexas que vão gerar perguntas ainda mais, portanto, acho que sim, acho que podes avançar. Vamos avançar então. Pronto. Temos mais uma prática cultural geral, que é a desponta. A desponta consiste em, quando a cultura já está mais avançada, quando já está a dar frutos, e é o caso do pimento, do pepino, também do tomate, há alguns articulatores que fazem esta prática, que é cortar o ramo final, a ponta dos ramos. Porquê? Porque há certas plantas que têm um crescimento indiferenciado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a planta vai estar sempre a produzir mais e mais flores. Claro, a certa altura vai parar, porque já está com doença, já está mais fraca, mas, teoricamente, ela poderia sempre ir produzindo mais e mais. E então, para evitar que ela continue sempre a gastar mais energia em novas flores e novos frutos, e o que nós queremos é amadurecer os frutos que já temos, nós vamos cortar essas pontas dos ramos, para que ela concentre a energia, ela vai parar de produzir novas flores, e vai começar a concentrar a energia nos frutos já existentes, para que eles possam amadurecer bem. Isto faz-se no tomate, no pimento, no pepino e em outras culturas. Depois, há outra prática cultural, muito simples, mas que nem sempre é óbvia, que é a colheita por corte. Então, o que é que é isto? Se nós temos, por exemplo, uma alface na nossa horta, e temos uma família de quatro pessoas, e queremos fazer uma salada para um almoço, para quatro, nós vamos arrancar a alface toda, porque provavelmente vamos comer a alface toda, somos quatro. Mas, se formos só um ou dois, nós chegarmos a comer uma salada inteira, uma alface inteira. Então, vamos só tirar as folhas de fora, que vamos utilizar, e o que vai acontecer é que a alface vai produzir mais folhas, e quando nós chegarmos lá, ela está novamente com a mesma quantidade de folhas. E não tivemos de arrancar a alface, ela continua viva. E assim prolongamos o nosso tempo de colheita. Basicamente é isso. Isso acontece com a maior parte das culturas de folha, em que nós comemos a folha. Acontece com a couve, por exemplo. Acontece também com o espináforo, também podemos ir cortando. Acontece com os coentros, a salsa. Pronto, vamos cortando e elas vão voltando a crescer. E Inês, podemos, já agora isto não é uma pergunta, mas podemos fazê-lo, ou seja, podemos ir fazendo várias colheitas das folhas de alface, até, ou melhor, antes da folha espigar, portanto, antes dela emitir o ramo floral, é isso? Sim, exato. Depois convém, depois do ramo floral, até porque a alface a certa altura, quando já está muito velha, começa a ficar amarga. Ok. Por isso, sim, está para fazer, não é? Claro, eternamente. Mas às vezes a alface não está grande, nós só podemos ir tirando algumas folhas, porque ela vai voltar a dar mais folhas. Oh Inês, temos aqui uma pergunta da Inês Simões, é uma pergunta mais, se calhar, ligada a pragas e doenças, mas acho que vale a pena colocar, porque ela pergunta, no caso dos morangos, retiramos as folhas que estão com buracos? Com buracos. Pois, depende do... Eu não diria, eu não tirava, porque se elas estiverem, se elas estiverem mesmo com uma doença, já com ar, com fungo, ou qualquer coisa, talvez tirasse, sim. Mas com buracos, não, porque às vezes pode ser só um caracol, que comeu um bocadinho, mas o resto da folha continua com capacidade de fotossíntese, por isso não é preciso tirar. Muito bem, muito bem. Obrigado, Inês. Pronto, não sei se temos mais perguntas, por acaso penso que agora é a altura da... É a altura própria para as perguntas. Deixa cá ver... Está aqui um... Estou aqui a tentar perceber uma pergunta. Não? Ok. Pronto. Não, eu de facto, Inês, fui colocando as perguntas à medida que elas foram surgindo, as mais pertinentes e dentro dos vários contextos, mas temos aqui, portanto, Tereza... Ah! Pergunta isso. Portanto, temos aqui a pergunta da Tereza Pelagio, pergunta se se pode tirar sementes de um tomate e semear. Olha, uma pergunta gira. É uma boa pergunta, sim. E eu já conto, sim, força. Sim, pode. Pode, pode-se fazer isso. Pode tirar e plantar. Convém que o tomate já esteja bem maduro, para que a semente esteja com melhor qualidade. Sim. Mas pode-se fazer isso, claramente. Aliás, só por curiosidade, deixar aqui... Aconteceu-me isso do ano passado para este ano, na minha horta em casa. Lembro-me, caso se recordem, do primeiro workshop. O meu cenário era, precisamente, a minha modesta horta dentro de uns canteiros improvisados. E eu tive tomate cherry. Alguns tomates caíram, neste caso, no meu substrato. E este ano eu não tive de plantar tomate cherry. Ele apareceu espontaneamente, porque alguns dos tomates, portanto, caíram e, digamos que, libertaram a sua semente diretamente no substrato. E este ano, agora, novamente, na primavera, de repente, começaram a surgir dezenas, se não até centenas, de pequenos rebentos, que eram, precisamente, essas sementes a germinar do tomate cherry. Sim. Pois é. E essas plantas, quando nascem-se espontâneas, à partida são as mais resistentes. E se elas estiverem no local certo, até aconselho a deixar. Depois tive de fazer, claramente, a monda. Ou seja, eliminei muito, muita, muita planta de tomate e deixei apenas ficar os meus seis exemplares, como eu gosto de os ter, devidamente espaçados, também com o devido compasso de plantação. Força em mesmo. Ok. Então, é tudo perguntas para já, não é, Miguel? Sim, sim, sim. Podemos dar continuidade. Vamos continuar, então. Agora é a parte das perguntas. Pronto. Então, agora vamos falar sobre os três casos específicos. O primeiro é o tomate. É, provavelmente, a cultura mais famosa desta altura, não é? Toda a gente quer ter tomates na sua horta. O tomate. Então, quando vamos fazer a plantação do tomate, eu vou falar aqui só da plantação, não da sementeira, porque a maior parte das pessoas faz a plantação e a sementeira é um bocadinho mais complicada. Na plantação, convém escolher plantas que já tenham entre quatro, ou pelo menos entre quatro e seis folhas verdadeiras. Ok? Se tiverem mais, podem plantar também. Mas, pelo menos, quatro, seis folhas verdadeiras. Verdadeiras porquê? Porque as primeiras são as folhas, são os cutilemos, que são as folhas iniciais da semente. Ok? Essas não contam. Pronto. Convém estar com um aspecto saudável, de um verde escuro, e as raízes saudáveis. As raízes saudáveis, há várias maneiras de ver, e uma delas é o cheiro. Elas não devem encherar a umidade ou a pôde, devem ter um cheiro assim, um cheiro mais à terra, um cheiro normal à terra. E, depois, devem estar bastante brancas, e com, até serve ver os polinhos que saem das raízes principais. Ok? Essas são as raízes saudáveis. E, quando nós vamos ao viveiro comprar plantas, convém olharmos para as raízes, porque é bom escolhermos plantas logo saudáveis no viveiro. Depois, o espaçamento é entre 30 a 40 centímetros. Isto varia sempre de variedade para variedade, depende do porte da variedade que vamos pôr. Até podemos pôr um bocadinho nada mais próximo, mas depende sempre da variedade. E, depois, temos também, o tomate é também uma cultura com uma fertilização, precisa bastante de nutrientes, de uma boa fertilização. Por isso, é importante terem atenção, que vamos ter de fertilizar várias vezes ao longo da cultura. Idealmente é uma vez em cada mês, nos primeiros três meses, e fertilizar, nós aconselhamos, a agricultura biológica, com composto, uma boa camada de composto, e adubo orgânico. Pode ser aquele de dix, que nós aconselhamos normalmente, que é um adubo de farinha de peixe. Vamos pôr um punhado, assim, um bocadinho de dix na mão, por cada planta. Por cada planta. Ok? Uma vez por mês. Durante os primeiros três meses. Depois, temos alguns problemas, alguns problemas do tomate, várias doenças, que eu não vou abordar aqui, vou deixar depois para o André Miguel, no próximo workshop. Mas tem o problema da podridão apical, por exemplo. O que é? São estas manchas que aparecem, que está aqui na imagem. São estas manchas, que é a falta de cálcio. falta de cálcio no fruto. E esta falta de cálcio é, por sua vez, causada, normalmente, por uma deficiência na rega. Quando a planta está em stress hídrico, ou seja, com falta de água, com falta de rega, os frutos vão se ferir logo, porque não têm cálcio, porque o cálcio chega aos frutos através da rega, através da água. Ok? Pronto. Por isso, regar sempre com frequência, idealmente no verão, no verão, no pico do verão, todos os dias, com regularidade. Não é regar hoje imenso, e depois ficar uma semana sem regar. Pronto. Depois, temos então agora, a primeira operação, assim um bocadinho mais, não é complicada. Para além do, desculpa só, só aqui interromperto, em relação à fertilização, para além de um adubo orgânico granulado, também é bom reforçar, por vezes, com composto. É isso? Sim, com composto. Sim, sim, sim. Até podemos utilizar os dois, não é? Sim, os dois, os dois. O adubo orgânico, normalmente, tem mais azoto, não é? E tem mais, é um bocadinho mais forte, em termos de nutrientes. O composto, tem muita diversidade de nutrientes, mas tem menos azoto, geralmente. Por isso, convém usar os dois. Olha, Inês, já agora, que eu te interrompi, aproveito para colocar a questão da Paula Alberto, que pergunta, em média, quanto tempo demora uma sementa germinar? Eu presumo que ela esteja a perguntar quanto tempo é que uma planta terá que estar em viveiro até poder ser transplantada. Presumo que seja isso. Quando ela pergunta quanto tempo demora uma sementa germinar, tem a ver com o tempo de viveiro. Sim, são coisas diferentes, não é? Paula, então, é assim, a semente a germinar também depende de cultura para cultura. Eu não sei exatamente qual é o tempo de germinação do tomate, mas varia sempre. Há algumas que demoram dois, três dias, o feijão é assim super rápido, depois há outras que demoram uma semana, algumas até duas semanas, a germinar, atenção. entre a semente ser colocada na terra e ir para a terra ou ser colocada num viveiro e depois ser transplantada para a terra, aí já é um tempo maior. Pode ser, às vezes, um mês, um mês e meio. Depende também de cada cultura, não é? Depende. Já agora, também temos aqui a Joana Capucho, que pergunta se podemos usar estrumo de cavalo. E eu aqui acrescento só à pergunta dela, estrumo de cavalo, presumo que esteja a dizer estrumo de cavalo fresco. E ela faz essa pergunta. Sim. Olá, Joana. Então, sim, podemos usar estrumo de cavalo, desde que não seja estrumo de cavalo logo fresco, porque o estrumo de cavalo fresco pode queimar as plantas. Se nós aplicarmos diretamente no sol, pode queimar. E então, convém que seja um bocadinho curtido. Curtido quer dizer que já passou algum tempo. Ok. Já está um bocadinho mais avançado. Sim. E também, já agora, na mesma sequência, a Ana Cristina Roldão pergunta se as borras de café podem ser utilizadas como adubo nas plantas. Olha, estão as duas perguntas muito em paralelo. Sim. Olá, Ana. Sim, podem ser usadas. Sim, podem ser usadas. usadas também como adubo. As borras, é assim, não convém também colocar uma grande camada de borras à volta das plantas, mas podem incorporar as borras no composto, por exemplo. É uma ótima... Pois, a questão aqui, eu acho que a questão aqui é, ou seja, tudo que sejam estes resíduos frescos, portanto, estrumo fresco, borras frescas, precisam sempre dos seus tais 2, 3 meses até atingirem a maturação certa para que não queimem as plantas. depois de maturarem. Podem, de facto, ir para a terra, ou até podem ir para a terra, mas 2, 3 meses antes de plantar, que assim decompõem e estabilizam diretamente a terra, não é? Sim, exatamente. Boa. Desculpem, Inês, temos só também aqui o Francisco Gomes da Costa, já agora para aproveitar. Nos tomateiros é aconselhável usar casca de ovo moída? Ah. Sim. Bem, olá Francisco. Pois, é assim, eu não tenho a certeza sobre isto. É assim, eu acho que é bom usar casca de ovo moída, sendo que eu não acredito que o tomate vá absorver diretamente essa casca de ovo moída. Ou seja, esse cálcio vai precisar ainda de algum tempo ali para se decompor e para depois então incorporar a planta. Por isso não é imediato. Mas claro que a longo prazo, se formos sempre aplicando, isso vai aumentar o nível de cálcio do sol, sim. Olha Inês, eu sei que estamos aqui já a ficar com pouco tempo, mas eu queria só deixar aqui uma dica, porque a casca de ovo triturada na superfície, já muitos horticultores falaram disso, como um bom repelente, ou melhor, antilesmicaracol. Mas e se o André vai dar essas dicas todas? É verdade. Podes dar continuidade. Obrigado. Às vezes resulta, outras vezes não, mas sim, também é bom por isso. É verdade. Eu estava a referir-me aqui à questão da podridão apical. Claro. Do facto da casca de ovo ser rica em cálcio, sim, sim. Então, vamos voltar aqui à apresentação, vamos voltar à parte do desladroamento, que é uma das práticas mais comuns na cultura do tomate. O desladroamento consiste em quê? Consiste em tirar os ramos secundários do tomateiro. Eu vou então mostrar aqui o vídeo. Sim, já temos aqui. Então, temos aqui o nosso tomateiro. Espero que vocês estejam a ver. Temos o nosso tomateiro e temos o ramo principal, o caldo. Podemos chamar de caldo, não é? Que eu vou apontar agora. Está ali. Pronto. Este é o caldo. E depois temos as folhas. São folhas. São estas que eu estou a apontar também. Não são ramos, são folhas. E depois temos o ramo floral, que sai diretamente do caldo e que tem as flores. Conseguimos ver perfeitamente porque só tem flores, não tem folhas. E depois o que é que acontece? Por vezes, por vezes não, aparecem entre o caldo e as folhas, na axila da folha, naquele cantinho, aparecem umas novas folhinhas, bebés, que se vão desenvolver, que eu estou a tocar agora, que se vão desenvolver para ramos secundários. E é esses ramos secundários que nós temos de arrancar, nós temos de tirar, isto chama-se tirar os ladrões. Porquê os ladrões? Porque estes ramos têm o mesmo comportamento do caldo, vão desenvolver flores e folhas e a certa altura o tomate, que devia ser uma planta esguia com uma certa quantidade de frutos, está ali um arbusto gigante, cheio de vegetação, e o que é que acontece? Em vez de termos uma produção que vai só para aqueles tomates que nós queremos de baixo, vamos ter imenso tomate, mas o tomate não vai ter o tamanho que nós queremos e a qualidade que nós queremos. Por isso, temos de fazer o desladuramento, senão temos depois fruto a mais. Então... Não, e às vezes é impossível mesmo de manejar, acontece muito com os nossos horticultores, portanto aquilo atinge de tal forma um porte arbustivo que nem sequer conseguimos manejar a própria planta, ela fica com problemas de arregamento, portanto o desladuramento, como tu disseste e bem, é absolutamente essencial. Exatamente, pois, exato, também pela questão do arregamento, é super importante, para que ela consiga ter um porte que nós depois também possamos até manejar, é isso aí. Claro, 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 claro. E depois, para além do desladuramento, existe também a tuturagem, não é? No tomate indiferenciado, o tomate cresce em altura, também existe o tomate rasteiro, mas normalmente o tomate que nós temos nas hortas para... Tomate salada, não é? É o tomate indiferenciado, cresce em altura, precisa de tuturagem. E a tuturagem não é mais do que uma guia, um guia para a planta crescer. Eu vou mostrar, aqui temos esta imagem dos senhores nas estufas, com os fios a segurarem os tomateiros. Eu vou mostrar o vídeo também. Dá um bocadinho. Ok, então... Então, aqui temos uma estrutura já de canas, que nós fizemos lá na horta, e temos aqui a nossa cana transversal, onde vai ficar pendurada um fio, ok? Um fio de touro. O fio tem... Vamos deixá-lo já com o comprimento certo, ou seja, até ao solo, com uma pequena folga. Para quê? Para depois o tomateiro se ir enrolando ao fio, ok? Vamos cortá-lo e nós vamos fazer isto de forma a que não tenhamos de atar o fio ao tomateiro, porque nós não queremos estrangular o tomateiro, ok? Isto é importante. Nós queremos que ele se enrole ao fio, mas não precisamos de atar o fio nele. Então vamos tentar, vamos plantar o tomateiro, temos aqui... Ah, isto é importante. O tomateiro é um caso, por acaso, que a plantação é particular. Porquê? Porque o tomateiro tem uns polinhos no calmo, que se tiverem em contacto com o sol, com a umidade, estes pelos vão se desenvolver em raízes, vão passar a ser raízes. E como nós queremos que o tomateiro tenha um bom sistema radicular, se torne uma planta forte e resistente, para depois produzir bons tomates, então nós vamos querer enterrar o tomateiro o máximo que conseguirmos. Por isso mesmo, vamos retirar, porque não queremos enterrar as folhas, vamos retirar as primeiras folhas. Neste caso, vamos retirar as primeiras 4 folhas e depois então enterramos. Isto é muito fácil, verem estes pelinhos, não sei se conseguem ver aqui no vídeo, mas todos os tomateiros têm. Pronto, e vamos então enterrá-los e depois vamos enterrar o fio de touro também com o tomate, deixando sempre uma pequena folga. Enterramos, depois quando retiramos o tomateiro, retiramos também o fio, não deixamos nunca o fio na terra, não é? E vamos enterrar, então até cá acima, até esta folha mais de cima. Depois vamos enrolar o tomateiro, ele agora ainda está muito pequeno, por isso ainda não dá para enrolá-lo, mas à medida que ele vai crescendo, ele vai, nós é que vamos enrolar o tomateiro no fio, não é? Não vamos enrolar o fio no tomateiro, não sei se isto estava a perceber. Perfeitamente Inês, perfeitamente. A ideia é não fazer com que o fio crie uma tensão, ok? Pronto, depois vamos aplicar uma camada de composto, aqui já é a parte da fertilização, logo inicial, e um punhado, isto é que é um punhado de Dix, do tal adubo orgânico de peixe, de farinha de peixe. Vamos aplicar o Dix e, obviamente, o que é que falta? Regar. Falta regar. Sempre tentando não molhar as folhas, por causa dos fungos, não é? Vamos regar, bem, a rega inicial é sempre importante. E pronto, temos o nosso tomateiro plantado. Convém fazer esta operação toda de uma vez, ou seja, logo com a plantação. Então, vamos, não sei se podemos voltar, eu acho que se calhar podemos... Nós estamos, há aqui algumas questões que estão a ser respondidas pelo André Miguel em chat e acho que estamos aqui com o tempo um bocado curto e nós queremos percorrer a apresentação até ao fim, portanto eu acho Inês que diz da continuidade. E depois, no final, até nos sobrar alguns minutos, nem que eu retome aqui estas questões para voltar a colocá-las, mas avancem, Inês, força. Ok, vamos continuar então. Nós temos aqui um slide de alguns conselhos que podem ter, se tiverem uma horta em vasos em casa, então o recipiente, o vaso para colocarmos um tomateiro em casa deve ser um vaso grande, porque o tomateiro vai precisar de espaço para lançar as suas raízes, tem um sistema radicular grande. Mais profundo. O aconselhado é 50 centímetros. Depois, não vamos poder torturar com fios, provavelmente, mas podemos usar uma cana, desde que cumpra o mesmo objetivo. Depois, há outra questão importante. Se nós tivermos os tomateiros, por exemplo, dentro de uma marquise, em que não apanha com vento e não há insetos polinizadores lá na marquise, nós vamos ter de polinizar o tomate, porque o tomate vai vingar, os frutos vão vingar, sempre através da polinização, tem de existir a polinização para eles vingarem. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter de ir buscar polen de umas flores para outras, passar de umas para as outras, abanando a flor. Isto pode ser feito com vários instrumentos, mas eu já o vi com uma espécie de escova de dentes, assim, a vibrar, dá para fazer, por exemplo, mas há vários instrumentos que se usam. Então, e o abanador da lenha, aquele que fazemos assim um ventinho lá na marquise, que é para aquele que vai abanar e espalhar o polen? Também pode ser. Ou pôr as crianças todas a superar? Exato, superar, abanar, pronto. É isso que tende a acontecer, senão não conseguem ter tomateiros. Ou então enfiamos ali umas 20 abelhas dentro da marquise, não é? Sim, pronto, não é muito aconselhável. Pronto, então, agora tínhamos a parte das perguntas, não sei se vamos responder alguma. Mas eu tenho, vou-te pedir, vou então desligar aqui a tua apresentação, eu julgo que temos aqui, portanto, a Cláudia Miguel, era importante referir o tipo de fio que se pode usar, eu até acho que é uma boa questão, de facto. Pois, então, eu não sei o nome daquele fio, talvez o André saiba. Aquele fio é uma espécie de fita, é usado na agricultura, deve-se comprar em qualquer loja de agrícola, é uma fita, não é bem um fio, porque nós não queremos que seja um fio demasiado fino, que corte, que ameace, é o fio para molhos, diz o André. Fio para molhos, boa! O André Miguel já nos deixou aqui a dica. Muito obrigada, André. Fio para molhos. É uma espécie de fita, mas podem não comprar aquele, se tiverem fitinhas de tecido em casa, também serve. E agora pergunto eu, estou aqui a um cordel ou um fio ráfia, o problema é que esses materiais mais orgânicos, às vezes, portanto, apodrecem e têm uma duração menor, mas uma corda... Mas pode ser também, pode ser. Uma corda assim grossa e até mesmo a ráfia também poderão ser usadas. Não vamos apresentar e comprar tudo. Sim. Podemos aproveitar aquilo que temos à mão, não é? Desde que não dignifique o tomateiro, tudo bem. Muito bem, vamos então dar continuidade, Inês, já passou quase uma hora da nossa apresentação, temos mais uns minutos, mas acho que é o suficiente para bem abordares aqui a próxima cultura, que acho que toda a gente gosta muito, principalmente as crianças. Sim, pois. Eu quis, nós pensámos nesta cultura porque a melua é um fruto, é dos poucos frutos. Bem, todos são frutos, mas nós chamamos fruto desde quando ele chega ao prato, não é? E é dos poucos frutos que temos nas hortas quando não temos árvores, não é? Por isso vale a pena falar sobre a melua. Não vou falar aqui sobre o espaçamento, nem sobre a fertilização. Nós depois vamos partilhar este conteúdo no nosso site, no Quero Aprender, até mais detalhado e tudo, por isso podem consultar à vontade estas coisas mais específicas. Eu queria falar da rega. A rega da melua é específica, porquê? Da melua, do melão e da melancia, ok? É os três. Porque nos primeiros meses, até à frutificação, durante esse período, nós vamos ter de regar sempre com frequência, mantendo o sol sempre úmido. É assim, uma rega normal. A partir do momento em que começamos a ter melua as bebês, nós vamos reduzir a rega. E é assim que se faz, porque nós queremos que, à medida que o fruto vai amadurecendo, vai crescendo, vá acumulando açúcares, para ficar mais doce e para ficar com uma textura melhor também. E eu sei que há muitos horticultores que não têm sucesso nesta cultura, as melua não são boas, e é porque ficam a regar até muito tarde. Por isso, vai-se reduzindo, reduzindo, reduzindo. No caso de algumas variedades, até no melão, muitas vezes corta-se mesmo a rega. E deixa-se as últimas semanas de amedrecimento sem rega, ok? No caso do melão e da melancia, já agora, se estivermos sempre a regar, os frutos podem até rebentar com demasiada rega. Racha, não é? Depois, temos a questão da poda da melancia, que é um bocadinho complexo, mas que eu gostava de abordar aqui, e vocês caralho não vão apanhar à primeira, mas depois podem ir pesquisar. Nós vamos disponibilizar o material. Então, temos aqui o nosso ramo, a nossa meloa, ainda BBE, juvenil, planta de meloa, e o que é que nós vamos fazer? Vamos cortar o ramo principal, assim à bruta, pode parecer também um bocadinho radical, mas é mesmo assim. Quando a planta já tem entre 4 a 5 folhas, nós vamos cortar o ramo a seguir à terceira folha, ok? Vamos cortar. E porquê? Porque o ramo principal é o ramo, é um ramo que só tem flores masculinas. E nós queremos as flores femininas, porque são as flores femininas que vão dar as meloas. Portanto, o ramo principal não nos interessa. Nós queremos os ramos secundários, que são estes que estão aqui, que entretanto já cresceram, ok? Quando temos os ramos secundários, vamos pudar quando cada um dos ramos já tiver entre 5 a 6 folhas. E vamos cortar novamente, a seguir à terceira folha, ok? Cortamos outra vez. Porquê? Porque nós podemos ficar com os ramos secundários, mas a maior parte das flores femininas estão nos ramos terciários, por isso nós queremos é ramos terciários. Destes ramos secundários vão nascer ramos terciários, está aqui, e é aqui nestes ramos terciários que vão surgir as meloas. E então, aqui já temos uma imagem de uma meloa, um fruto, um aqui muito pequeninho ainda, mas já está vingado. E nós vamos pudar a partir da segunda folha, a seguir ao fruto, ok? Está aqui o fruto, vamos contar uma, duas e vamos cortar novamente. Para quê? Para que a meloa também concentre a sua produção na meloa, a sua energia no amadurecimento da meloa, e não na produção de mais folhas. E assim, provavelmente, vamos ter muito mais meloas por planta, eu não sei exatamente quantas, mas vamos ter mais meloas e de melhor qualidade. Pronto. E aqui está uma imagem da varanda do Miguel Brito, com uma meloa pendurada no estendal. As meloas também podem ser feitas em casa, obviamente, tem, se calhar, eu acho que o melhor conselho é aproveitar ao máximo o espaço que temos, podemos pendurar a planta, fazê-la trepar para algum espaço, deixar assim a meloa também pendurada em qualquer sítio, e é preciso ter um recipiente também grande, porque também é uma planta de porte grande. Ou pelo chão, também, eu de facto não sei, mas estou a perguntar, também às vezes podemos deixar, portanto ela vai do vaso ou do recipiente, neste caso poderá ser um canteiro alto, mas depois pode ir pelo chão, ou seja, ela vai buscar água e nutrientes ou substrato que está dentro do canteiro, mas depois ela pode, se a base, no caso do meu pátio, apanha alguma luz, eu posso deixá-la, em vez de trepar, pode ser rasteira neste caso. Exatamente, desde que haja sol, também é importante, estas pessoas precisam de muito sol direto, muitas horas de sol direto por dia, se tiverem uma varanda ou um terraço com muita sombra diária, não vale a pena sequer tentar, porque elas precisam mesmo de muito sol. Olha Inês, temos aqui duas questões que eu vou juntá-las, porque estão as duas relacionadas. A primeira é da Maria João Riso, que pergunta, no que toca à rega, ou seja, o mesmo para a abóbora, rega no princípio e vai reduzindo? Eu já coloco a próxima, acho que era importante responder-se que a primeira é esta. Sim. Por acaso, eu confesso que não sei. Eu acho que o princípio até pode ser mais ou menos o mesmo, sim, mas eu não tenho a certeza. Não sei, Maria João, é a nossa articuladora também. Sim, é claro, de uma forma geral, eu também não quero dar as certezas, mas de uma forma geral, portanto, quando depois a planta está bem instalada, às vezes o haver menos água faz, contribui para uma maior concentração de açúcar e por isso também mais sabor. Desde que a falta de água não prejudica o crescimento das plantas, não é? Essa é a verdade. Agora, aqui o Carlos Nunes pergunta se a rega influencia o tamanho ou o peso final do fruto. Se a rega influencia o tamanho ou o peso final do fruto. Isso já tem a ver com a questão do rachar. Da meloa. Eu presumo que o Carlos esteja-se a referir à meloa, sim. Sim. Sim, influencia, influencia, porque se tiver mais rega, a partir de lá vai ficar mais aguado. Influencia não só a meloa, mas os frutos no geral, não é? Vai sempre influenciar. E influencia também a própria textura e o próprio sabor. Não só na meloa, nos frutos no geral, sim. Aqui, eu acho que esta pergunta, a Joana Capuz pergunta, mas se não houver flores masculinas não haverá polinização? Sim, tem de haver sempre algumas flores, por acaso é uma boa pergunta, sim. Tem de haver sempre algumas flores masculinas, mas elas vão sempre existir. O problema é que se nós mantivermos, sobretudo, o ramo principal, nós vamos ter muito mais masculinas do que femininas. E isto tem muito a ver com o equilibrar o fluxo de energia na planta, ok? Não quer dizer que nós não tenhamos também flores femininas, vamos tê-las. Só que como temos muitas masculinas, os fluxos, a energia vai muito para a produção de masculinas e menos para as femininas. Então nós vamos cortando, vamos podendo para equilibrar estes fluxos. Porque normalmente, se calhar não é preciso ir por aí, mas nós temos de ver que as plantas têm estratégias de reprodução, não é? E elas não estão preocupadas em produzir frutos saborosos, não é? Elas estão preocupadas em produzir frutos que depois garantam a sua reprodução. Por isso é que o tomateiro vai produzir imensos frutos, vai dar imensos frutos, imensas sementes, mas depois cada fruto não tem qualidade. Eu acho que está, em relação aqui à meloa, acho que está tudo respondido das principais questões. Portanto, Inês, podemos já dar continuidade. Julgo que só falta aqui uma cultura, é verdade? Exatamente. Só falta uma, e esta é mais curtinha. É a cultura do feijão. Então, o feijão, eu vos queria o feijão verde, porque depois há também o feijão rasteiro e há muitas variedades de feijão, mas vamos falar aqui no feijão verde. Não vou falar também do espaçamento, vou só dizer que normalmente é semeado o feijão. Também podem comprar as plantas, mas também podem semear. Se semearem, têm que ter cuidado com os melos e com os ratos, que normalmente vêm, comem as sementes todas, é muito chato. Por isso, se quiserem fazer uma sementeira, concedemos pôr essa tal rede de proteção para não terem a vossa sementeira toda estragada pelos ratos. Normalmente eles até deixam a capinha da semente, então deixam mesmo a semente lá no local do crime. Depois, temos outra questão aqui no feijão também, que é importante de referir, que é a questão da monda. O feijão, à medida que vai crescendo, vai ficando com um porto com muitas folhas, muita folhagem e depois, a certa altura, já se torna difícil ir lá ao meio tirar as ervas daninhas. Por isso, é importante garantir logo à partida que as ervas daninhas desaparecem logo no início da cultura, porque à medida que o feijão vai crescendo, vai criando a sombra e elas já não vão crescer mais. Mas se nós não as tirarmos logo no início, elas vão ficando lá, vão ganhando cada vez mais também e depois podem ir competindo sempre com o feijão. Por isso, convém também retirá-las. E depois, a outra questão é a questão da tuturagem. O feijão trepador, que é o caso do feijão verde, vai precisar de uma rede de tuturagem. E há várias formas também de tuturar, há a questão das canas, há muitos articuladores que fazem aquelas canas, aquelas estruturas todas. Eu penso que a forma mais simples e mais eficaz é a rede. Nós fazemos à mesma uma estrutura de canas, temos de ter cuidado para elas ser resistentes, dentro ao vento, mas vamos pôr uma rede, que é mesmo uma rede de trepar, normalmente tem uma malha de 20 por 20, 20 por 20 centímetros, e o feijão verde, como tem estas flores diferenciadas aqui, que são as gavinhas, que têm capacidade... Folhas, folhas, Inês, desculpa, folhas. Folhas, exato. Têm capacidade de se agarrar à rede. O feijão vai trepar pela rede sozinho, não sequer temos de guiá-lo. Pronto, é só colocar a rede. E mais... Ah, aqui temos umas imagens da nossa rede de tuturagem, esse cara não dá para ver muito bem, mas pronto, temos aqui o nosso feijão na Horta de Formação. E depois há outra prática cultural também importante no feijão, que é a desfolha. A desfolha do feijão faz-se nas... A desfolha é tirar as folhas, as folhas já mais velhas. E quando o feijão já está um bocado mais avançado, nós vamos retirando as folhas de baixo, principalmente aquelas já estão mais velhas, já estão com o aspecto assim um pouco mais velho, para fazer com que o feijão, com que a cultura areje mais, porque é uma cultura bastante suscetível a fungos e se nós formos tirando algumas folhas, vamos promover a passagem do ar, do vento pela planta, o que vai diminuir bastante a incidência dos fungos. Por isso é também inconceitável. Muito bem. Depois, em casa, como é que nós fazemos o feijão? Eu acho que é uma planta fantástica, porque pode servir de sebo, quase, é uma planta trepadora que pode subir pelos grados, como está aqui também na varanda do Miguel, e dá feijões, não é? Por isso é ótimo. E pode estar num recipiente já um bocadinho mais pequeno, 40 centímetros, mesmo assim é considerável, e a tuturagem é tentar fazê-lo trepar por onde houver sítio para trepar. Também não é preciso estar a pôr sequer as grandes torturas. Inês? Estou, Inês? Deixei-te de ouvir, julgo que seja um problema meu, não? Estás aí? Eu consigo ouvir-te bem. Ok, ok. Eu também a ti, deve ter sido só um problema de internet. Portanto, no caso da minha varanda, eu já tenho ali rede à volta para onde pode trepar à vontade o feijão, mas pode sempre pendurar uma rede de tuturagem e o efeito será o mesmo, é isso? É isso mesmo, é. Ok, ok. É isso mesmo. Não sei se temos mais perguntas. Nós já chegámos ao fim da apresentação. Vamos agora passar para as perguntas. É sim, não temos muitas perguntas e infelizmente o nosso tempo está terminado, portanto, mas de qualquer forma, deixa-me só... Ah, temos ainda aqui uma pergunta da, eu presumo que seja o Rosário, estou aqui com uma coisa cortada, mas Pinto, portanto, presumo que seja o Rosário Pinto, que pergunta se o ramo principal da meloa vai continuar a produzir flores macho. Ah, certo. Ah, Mário, desculpe, não é nada Rosário. Peço desculpa, o Mário Pinto pergunta se o ramo principal da meloa vai continuar a produzir flores masculinas. Não, não vai continuar a produzir porque ele já não vai existir, nós vamos cortar o ramo principal. Mas o ramo principal produz sempre as masculinas, é isso? O ramo principal só produz masculinas. Ok, no caso da meloa, no caso da meloa, sei que isso é específico. No caso da meloa, sim, só produz masculinas. Pronto, por isso é que vamos primeiro promover os ramos secundários e dos ramos secundários, dos dois ramos secundários, vão sair os terciários e é sobretudo nos terciários que nós vamos ter as meloas. Ok. Por isso é que nós deixamos só o principal até certo ponto, para ter ainda algumas masculinas e a dada altura, que eu, desculpa, tive de estar indo nessa altura, fosse uma olhada. Mas nos ramos secundários também vamos ter masculinas. Vamos é ter mais... Ah, ok, ok Inês. Certíssimo, certíssimo. Muito bem. Ah, pronto, eu acho que de facto estamos, vamos então dar... Ah, temos só aqui mais uma pergunta. Que tipo de rede... Ah, que tipo de rede se deve aplicar na Horta? Pergunta do... Portanto, aqui do André Miguel, mas... Ah, se calhar, acho que já referiste a rede, poderás eventualmente referir a dimensão do... Ah, não, é uma pergunta, peço desculpa. Do Pedro... Sim, do Pedro Adivir, está lá, tudo bem. Então, a rede... Pronto, lá está, mais uma vez, eu também não sei o nome específico da rede, é uma rede de tuturagem, penso que é... É mesmo isso que se chama, sim, sim, não, chama-se rede de tuturagem, sim. Rede de tuturagem própria para tuturagem, que também se adquire numa loja agrícola e que tem uma malha de 20 por 20 centímetros. Já agora, que é diferente da rede de antipássaros, que é uma rede para impedir o acesso dos pássaros, que tem uma malha já na ordem do 1 centímetro. É, é, é. São dois tipos de redes diferentes. E também temos só aqui, peço desculpa Inês, afinal temos aqui mais duas questões. Uma da... Joana Capucho... Ah, ela pede para voltar a explicar a questão do enrolar o tomate à volta do fio e não o fio, enrolar o fio no tomate. Sim, então, porque nós temos aqui o tomate, não é? Não sei se conseguem ver aqui a minha imagem. Nós temos aqui o tomate e nós podemos agarrar no fio e enrolá-lo, não é? Fazer o fio mexer à volta do tomate. A questão é que o fio vai estar em tensão e vai começar a tentar puxar o tomate, tentar mover o tomate. Por isso, nós vamos querer encolar o tomate no fio, por isso vamos agarrar no tomateiro e lentamente e com gentileza tentar enrolá-lo à volta do fio. É essa a ideia. Muito bem. E para terminar, temos só uma última pergunta do Vasco Silva, que pergunta para este tipo de planta é vantajoso pôr estilha na base para manter o solo úmido. Eu presumo que ele esteja a fazer esta pergunta pela questão do apodrecimento dos frutos quando estão em contacto com o solo úmido, ou neste caso com a estilha úmida. Sim. Sim, eu penso que é sempre vantajoso ter estilha. Nós vamos, de qualquer forma, vamos reduzindo a rega e o que acontece, se nós tivermos estilha é que realmente o contacto dos frutos com o solo vai estar mais protegido com a estilha, não vai estar, o fruto não vai entrar tão facilmente em contacto com a umidade do sol se tivermos a estilha. Por isso é sempre vantajoso pôr estilha, em todos os casos. Até porque a camada de cima da estilha rapidamente ao sol fica seca, portanto, se esta pergunta tinha a ver com a questão do apodrecimento, a planta não, portanto, a camada de cima da estilha está seca e o fruto claramente não vai apodrecer. Então, o que nós vamos reduzir é a rega, não é? E se nós reduzirmos a rega, em vez de regarmos todos os dias, vamos regar uma vez em cada dois dias, ou uma vez em cada três dias, é verdade que o solo vai ficar, se tiver a estilha, mais úmida durante mais tempo, mas, quer dizer, se nós tivermos sempre estilha, não é? Desde o início da cultura até o fim, vai ser sempre proporcional. Por isso, não se põe a questão de se ficar demasiado úmido com a estilha. Podem pôr-se em vestido. Com a estilha na base para manter outro... Ah, peço, sim, portanto, aqui também, se calhar estávamos a interpretar a questão da forma errada, para este tipo de plantas de vestido, se pôr-se em vestido na base para manter o solo úmido. Pois, ele estava, de facto, a fazer a questão base que é largamente recomendada, sim, sim. Pronto, Miguel, não sei se temos... Bom, não, não, já passámos, nós agora aproveitámos aqui mais uns minutos extra para as perguntas, mas sim, temos que dar por terminada a sessão e queria agradecer a toda a equipa e à Inês por esta apresentação e queria, antes de nos despedir, relembrar algo que foi falado no início e que é muito importante. Portanto, a próxima sessão, o próximo workshop, o quarto workshop, que será sobre controle de pragas e doenças na sua horta em casa, que será já no próximo segunda-feira, 27 de abril. Nós queríamos aqui fazer algo ligeiramente diferente. Portanto, nós amanhã, sexta-feira, vamos colocar um post no Facebook e queríamos pedir às pessoas, se tiverem dúvidas e colocarem as suas perguntas sobre pragas e doenças que tenham nas suas casas, nas suas plantas hortícolas, que colocassem as suas perguntas nos comentários desse mesmo post e nós depois, na segunda-feira, portanto, podem colocá-las sexta, sábado, domingo, enquanto o post vai estar visível durante esses dias, e depois na segunda-feira nós vamos agarrar nessas perguntas e, neste caso, o André Miguel, que será o orador da segunda-feira, irá responder essas perguntas. Acho que é até uma, pronto, aqui vamos testar este, estamos sempre a experimentar diferentes formatos e... Já, deixa-me só dizer... Força! Força! Deixa-me só dizer, este post pode sair ainda hoje, ok? Pode sair ainda hoje, por isso fiquem apenas atentos e podem colocá-la, exato. Pronto, eu queria também agradecer mais uma vez e espero que tenham gostado, espero que vos tenha dito coisas novas e que tenha sido clara e pronto, e espero encontrar-vos também no próximo Arquestoque, na segunda-feira. E agradecer aos participantes, sem vocês nada disto faria sentido, portanto, nós não... Claro! Por mais que nós gostamos, nós temos um prazer enorme em fazer estas dinâmicas com vocês, mas sem um público, sem pessoas interessadas nestes temas, não estávamos aqui a fazer nada, isso é que é a realidade. Portanto, obrigado a todos os participantes e espero que continuem aqui nas nossas próximas sessões. E pronto, é isso, Inês, última despedida. Até a próxima! Obrigado a todos, até à próxima!